Uma homenagem ao Espírito Santo. Na nossa bandeira, tem aqui o rosa aqui, uma homenagem ao manto de Nossa Senhora. A bandeira do nosso Estado. Mais de 500 obras paradas federais só no Espírito Santo. Mais de 500 obras paradas federais só no Espírito Santo, dos Fernando e o Fernando. Estima-se, em números oficiais, que para o Espírito Santo, o governo federal ainda carece de repassar em torno de 500 milhões de reais para dar todas as obras paradas. Só no Espírito Santo são 500 obras paradas. Eu digo isso porque eu também sou relator de uma comissão especial aqui da Casa, que trata de obras paradas do governo federal. De acordo com a informação aqui, nós temos 32 mil empenhos abertos no Brasil. Só entra o Ministério das Cidades, Agricultura, Turismo e Esporte. 32 mil empenhos abertos no Brasil. É o número que me chegou. Possivelmente o TCU tenha isso. Assim, um absurdo. Deputado, o TCU trata de um ponto extremamente importante. Não tem responsabilidade hoje, civil, criminal, sei lá, alguma punição para quem assina essas porcarias desses projetos que são feitos. Quem autorizou essas obras? Quem autorizou a 040? Alguém assinou? Alguém fez? Ou seja, nós estamos trabalhando na comissão para que possamos criar um ambiente de punição, ou improbidade, ou eu não sou advogado, ou não sei o que é isso. Mas tem que ter punição? Tem. E tem que ser severa. Porque no Brasil virou farra. Além das concessões, ordem de serviço. Todo dia você pode ir em qualquer canto. Tanto prefeitura, Estado e União. É ordem de serviço, ordem de serviço, ordem de serviço, ordem de serviço, ordem de serviço. Isso vai acumulando. Antes de acabar uma coisa, começa a outra. Todo dia tem ordem de serviço. Ninguém fiscaliza isso. Todo mundo faz ao bel prazer e vira esse rolo que está aqui. O senhor falou da trânsula destina. Eu estudo muito a trânsula destina porque eu estudo ferrovia. Vou até tratar de um tema como esse. Isso é um absurdo. Fizeram os trechos no meio, ligando o nada a lugar nenhum. Já andaram na ferrovia. Já andaram na ferrovia. Colocaram lá. Chegou no lombo de animal lá, botaram um trem. Já andaram na ferrovia. Já inauguraram o trecho da ferrovia. Fizeram no meio. Eu nunca vi isso. Eu já fiz pelo menos do final do começo. Não, ela tem pedaços. Igual montar um quebra-cabeça. Montaram as peças no meio. É, mas começa de um lado para o outro. Tem peças no meio feitas. Mas nós vamos tratar disso. Os ingleses sabendo que foram, botaram logo três bitolas aqui no Brasil diferentes. Porque as linhas ferroviárias, elas não se falam, não se conectam. E os idiotas ficaram aplaudindo, não entenderam nada do que aconteceu. E então estamos nessa... Nesse marado. Vamos tentar tratar de ferrovia dentro de um outro escopo. Governo Federal prepara a medida provisória para evitar a devolução de concessão. Isso é uma palhaçada. Isso é uma palhaçada. Isso é uma vergonha. Tinha que estar fazendo a medida provisória, primeiro, para punir quem fez. Porque agora eu tenho acompanhado esse tema? Não. O importante é que vamos apaziguar os ânimos, vamos acertar a diferença. O importante é que a obra aconteça. Mas, espera aí. Quem levou vantagem nos contratos mal feitos? Quem foi responsável? E os prejuízos dos contratos mal feitos foram feitos? Eu quero a medida provisória, é a forma de dizer, para punir o que Otineu disse muito bem, eu sou presidente. Para punir-se irresponsável, que autorizaram essa maracutaia toda. Então, isso daqui parece bonito para frente, mas não corrige os erros do passado. Problema de ferrovia, também tem problema de fiscalização. Não sei se os deputados do Rio estão comigo aqui, sabem. O Rio de Janeiro e os Pesciano estão revezando policiais do Brasil. Estão revezando. Vão para o Rio, voltam para o Espírito Santo. Estão revezando. Tem dia que vocês ficam desguarnecidos, tem dia que a gente fica desguarnecido. Aí piora a fiscalização. Isso vai se somando a esse conjunto de maracutaia, esse que está, esse que está nesse bode. Então, policiais do Rio de Janeiro e do Espírito Santo estão indo para o Rio, para essa serviço que precisa. Os do Rio, às vezes, vêm para cá e ficam revezando. E, infelizmente, ficam os dois estados protegidos e as coisas começam a se perder. Nós temos uma comissão especial que acompanha a duplicação da BR-101, que interessa no Rio de Janeiro, conecta diretamente ao Rio de Janeiro. E, ontem, a nossa comissão protocolou, junto à Procuradoria, um pedido de suspensão imediata do pedágio e contrato de concessão da BR-101. No texto, é imediata a interrupção da cobrança do pedágio, em todas as partes instaladas, depois eu digo isso aqui. A garantia da duplicação de toda a rodovia, nas custas do governo, ele derruma um caminho. A devolução integral dos recursos arrecadados com o pedágio, que, no caso da R-101, o contrato assinado em 2013, são de R$ 550 milhões. Recisão contratual com a empresa, que administra a via, seguindo a nova licitação para concessão, de forma que o usuário não seja penalizado. Aí, no documento, nós arrancamos que já foram realizadas 19 reuniões, entre audiências públicas e fora de debate, diversos meios de ação. E a empresa recebe recursos derivados do pedágio há quatro anos, e não duplicou nem um quilômetro. Faturou R$ 550 milhões, R$ 600 milhões, e não fez um quilômetro. E, nesse caso, eu preciso registrar, assim como os colegas já fizeram, o trabalho que o TCU tem feito. Se tem alguém que tem nos ajudado na interpretação dos dados, na busca de resultados, é o TCU, que deveria e poderia estar prestando outros serviços à nação, mas, infelizmente, tem que gastar tempo, gente, dinheiro e tudo mais, para corrigir lambança que outros fizeram. Então, isso virou uma novela sem fim. E aí, quando eu pego aqui, vou voltar no pé de novo, que é um documento que acaba nos orientando no nosso dia, ou seja, vamos lá nos, não sei se os novos colegas conhecem o documento, saldo tal dos trabalhos iniciais. Quantos anos tem a 0,40? Dia de concessão? 20 anos. Então, a concessionária deverá prever, em seu planejamento executivo e cronogramas, a ser subjetivo a NTT, antes do início da cobrança do pedágio, a realização das intervenções do plano de recuperação. Isso tem que ser feito antes de começar a se cobrar o pedágio. Seguindo em frente, serão implantadas, no caso de segurança, serão implantadas barreiras de segurança nos locais considerados necessários, que está naquele documento inicial que foi apresentado lá, complementando a implantação efetuada na fase emergencial, sendo necessário que essas barreiras de segurança e proteção da rodovia, implantação, 20% até o final do primeiro ano. E o restante até o final do terceiro ano. Se for na 101, Espírito Santo, você vai ficar horrorizado. Está aqui, isso é papel assinável. No mínimo, 70% dessas barreiras de concreto, tipo New Jersey, gelo baiano, ou seja lá a palavra que querem usar. Os acidentes do Espírito Santo, os acidentes, as tragédias, todos seriam evitados se nessa página inicial aqui tivesse sido cumprido. Cumprido. Agora, quem que é responsável por isso? Está aqui, está aí, está aí, podemos estar navegando. Olha lá. O tal do gatilho. Vocês conhecem o gatilho, né? É o gatilho da pista. Porque ela tem prazos de duplicação pelo fluxo. Mas, se o fluxo aumentar, ela tem que executar imediato. Dispara o gatilho em outro lugar. Aqui não estou disparando, não. Porque não fizeram. O fator determinante para as ampliações da capacidade, para o atingimento do VDMA, que é o gatilho. A concessionária terá um prazo de 12 meses para a conclusão do investimento e aplicação dos respectivos trechos do qual o gatilho for disparado. Isso não acontece. Ciente procedimento, a concessionária deverá realizar todos os estudos técnicos do projeto a cumprir as etapas de aprovação. Isso não acontece. A concessionária deverá entregar até o final do segundo mês de concessão. Olha só, você tem 20 anos. Até o segundo mês de concessão, um relatório de risco iminente incluindo as obras de intervenção. E fazer essas intervenções até o final do terceiro ano. Também não está acontecendo. Até o final do terceiro mês de concessão, um relatório que nos há locais críticos. Locais críticos. Locais críticos é curva que mata, né? É reta e curva que mata. E fazer a intervenção também não é feito. Os trabalhos iniciais do quais essas obras têm que acontecer devem estar prontos até o décimo segundo mês do contrato. As passarelas, eu vi aqui o Luiz Fernando apresentando, as passarelas, os pedestres, os viadutos, os bueiros, têm que estar prontos e entregues até o décimo segundo mês, atendendo. Da 040, tá? Até o décimo segundo mês. Está tudo pronto? Passarelas, bueiros. Porque na 101, isso não existe. Não sabe nem o que fazer. Volto a dizer, a licitação da BR 101, o Espírito Santo, foi um crime. O tal do projeto... Como é que é a palavra, Luiz Fernando? Você falou o nome, eu achei bem engraçado. Projeto, gente, como você vai licitar uma duplicação de OBR com um projeto modesto? 400 quilômetros, não tem a previsão de contorno das cidades, não tem a previsão de uma ponte, não tem a previsão de contorno de uma reserva, não tem a previsão de passarela, não tem a previsão de outras obras de segurança, e a obra começou. E o pedágio comendo no lombo, pedágio comendo solto. Ou seja, está lá, matando gente. Infelizmente, a cada dois dias, nós estamos indo, na média, ir num velório no Espírito Santo, vítima de um acidente da BR 101. Poderiam perfeitamente, isso não está acontecendo. As outras estão postas aí. Então, assim, eu quero pedir ao TCU que está presente aqui, que é talvez a única entidade que está nos assessorando de verdade, para que nos dê luz, a luz do direito, a luz da parte técnica, que nos socorram. Porque está virando um drama. O Espírito Santo, até pelo calor do momento, estamos revoltados mesmo. É até um negócio assuntador. É uma aberração. Estão sendo feitas a maldade. Agora, além da 101, nós estamos lá com a BR 262, que liga Vitória e vai para o Centro-Oeste afora. Estão esperando, estão esperando esses buracos ali. Está cheio de buracos. É uma rodovia do qual eu moro, né, no leito dela. Cheio de buracos, de serra. Vai entrar em período chuvoso. Está cheio de buracos. O DENIT me contratou uma empresa para fazer a concessão. Essa empresa que está fazendo a manutenção, está pegando pneu emprestado para botar nas máquinas delas. Vocês imaginam uma empresa que está fazendo recuperação da rodovia federal, está pegando pneu emprestado para as máquinas. Dá dó de ver, coitado dos caras. Dá dó de ver. Está lá. Estão esperando. O DENIT está esperando um ônibus, ou uma van que transporta muitas pessoas, ônibus da saúde, ônibus das empresas de transporte. Bater o pneu no buraco, estourar esse pneu, cair numa ribanceira, vitimar dezenas de pessoas para tomar uma previdência. O DENIT está pagando para ver, porque isso vai acontecer. A rodovia é uma rodovia sinuosa, de curva de montanha, está cheia de buraco. Pegue um carro agora em Vitória e vá até Venda Nova, onde eu moro. 100 quilômetros. Você vai ver 5, 6, 8, 10, 12 carros parados, trocando pneu. Daqui a pouco vai ter uma tragédia. E o DENIT, cê-lo de braços cruzados. Vocês imaginam o drama que é para o povo, para a nossa gente? A irresponsabilidade. Aí eu ligo para o DENIT. A sua terra é atendida, por sinal. Não. A empresa está licitada. Começou a manutenção. Eu fui a ver. O presidente, entendeu? Dá dó de ver a maquininha dos homens. Coitados dos caras. Aqui não dá manutenção nem em piso de galinheiro. Não tem condição. Dá dó. Tem que prender aqueles caras, recolher os trabalhadores daquela máquina, botar a máquina num ferro velho, recolher os trabalhadores. Coitados. Então, é a empresa que é responsável pela manutenção de uma rodovia federal extremamente importante. Para finalizar. Dentro do contrato da 101, o senhor DENIT ficou responsável em fazer o tal da obra do controle do mestre Álvaro, do quilímetro urbano da Serra. Pega a 101 do município da Serra, passa o desvio e liga no controle de Vitória. Delei, você que é da praia, os cariocos conhecem, ali é Turfa. O projeto, que agora eu descobri que é um projeto, como é que é o nome, gente? Modesto. Fez a previsão de uma obra como se fosse corte. Tem corte e tem aterro, né? Como se fosse corte. Ali é Turfa. Vai ter que ter a remoção da média do projeto técnico, que eu vi, segundo o DENIT apresentou. Era 2,5 metros a 3 metros de base, subbase e o terceiro piso. Tem lugar ali que vai ter que ser feito 18 metros. É Turfa. Tem que retirar aquele material, refazer aquele peso. Aí uma obra de 300 milhões, que já sabe o que um bi não faz. Licitaram até começar a obra. Os caras estão me rindo. O DENIT ficou responsável em fazer toda a manutenção do controle de Vitória, para entregar nos padrões, nos padrões de empresa, da concessionária. Não fez nada. Ou seja, para poder finalizar, eu quero, primeiro, presidente, comunicar que eu estou pedindo vaga aqui nessa comissão, descobri que tem uma vaga de suplentes, preciso de vir para cá. Eu tenho um mandato muito focado na questão da agricultura, do meu interior, do meu povo, mas eu acho que a rodovia foi uma vaga muito importante, fez um problema de negócio. Sinto muito indignado, pedi uma ajuda nessa comissão. Eu quero pedir ajuda dos parlamentares, não tem nenhuma vaidade pessoal. Vamos instalar essa CPI das concessões, nos ajude nisso. Vai ser uma boa investigação para o Brasil, vamos trabalhar de saúde transparente. Essa é uma ação que vai, realmente, ajudar o Brasil a tirar essa cabeça de burro enterrado nas concessões, dar uma transparência, dar uma legalidade e agradecer ao TCU pelo apoio que nos dá. Ou seja, não podemos mais nos conformar com essas operações. São as mesmas empresas, e eu volto a dizer, para poder finalizar. Olha, que esse tema eu vou bater muito nele. A empresa que ganhou a duplicação da 101 do Espírito Santo, ganhou, no leilão lá do BMF Bovespa. A segunda colocada, entrou com recurso, foi e virou sócia da primeira, tirou o recurso e está alterando a obra. Me disseram que isso é até ilegal. Eu acho que não é, porque, para mim, isso caracteriza a formação de quadrilha, de cartel. Se não, eu vou pegar uma licitação pública agora, vou montar 10 empresas para poder entrar, das 10 uma ganha, as outras viram sócia e vão fazer a obra. O TCU, me permite, me permite, me perdoe. Se a lei permite isso, mude a lei. Isso não pode. Se a lei permite, eu quero pedir ontem a procuradoria, quer pedir o TCU. Se a lei permite isso, vamos mudar a lei, porque isso não pode. Agora, estamos no celular, nesse embrólio, para que as coisas possam fluir, porque isso não é uma agenda isolada, é uma agenda muito importante. Então, assim, eu quero pedir ajuda a vocês, dizer o nosso entendimento, o nosso empenho. Vamos estudar muito, aprender muito, porque quando a gente acha que as coisas vão bem, de repente descobre esse monte de aberrações. Obrigado, senhor presidente.